E aí galera, beleza? KPZ na área. A gente está montando muito time de desafio de montagem de elenco, mas dessa vez é um vídeo bem diferente. Nesse vídeo a gente vai montar o melhor time que você consegue montar no momento com a liga inglesa. Você tem que ter milhões e milhões de coins para montar esse time, mas é para uma curiosidade mesmo. Tem muita gente que pensa assim, qual o melhor time que você consegue montar com a liga inglesa nesse momento? Então nós vamos fazer um time com essa formação 4-3-2-1, que é uma das formações mais utilizadas, especialmente pelos profissionais. Nas finais do campeonato da EA, do FUT Champions de Miami, muita gente jogou com essa formação. Essa formação é uma formação muito sólida, muito firme. Então nós vamos fazer a montagem do time com essa formação. Vamos começar falando do gol, goleirão DG. DG é o melhor goleiro do FIFA na Premier League no momento. Pode vir até algum melhor quando surge uma cartinha especial, mas com as cartinhas especiais que já temos no momento, nenhuma conseguiu superar o DG, que é um goleiraço. Fecha o gol pra cacete. Não tem dúvida nenhuma que o goleiro é o DG. As duas outras cartas comuns que nós vamos ter nesse time são na zaga. Na zaga o Smalling, do Manchester United, e do outro lado o Kosioni. Por que a gente tem esses dois jogadores na zaga? Porque são jogadores com pace alto, defesa bastante boa e físico razoavelmente bom ou bom. Porque você precisa de um zagueiro rápido contra os corredores do time adversário. Se você tiver um zagueiro com menos de 70 de pace, 70 de ritmo, você vai ter problemas sérios na defesa. Bom, então a gente agora vai partir. Todas as outras cartas, eu garanto a vocês, são cartas coloridinhas especiais, quando há um colorido especial pro nosso time. Começando aqui pela lateral esquerda. E o lateral esquerdo, talvez vocês não concordem, sei lá, é o Van Aanholt. Esse zagueirão, ou melhor, esse lateral, é um lateral bastante rápido, 90 de pace. É um lateral que também tem uma defesa e físico razoáveis pra lateral, suficientes pra um lateral. Um drible bacaninha e um passe bom se você precisar puxar ele pra uma jogada pela lateral. É um excelente lateral, um cara que vai completar esse lado muito bem. Do outro lado, nós vamos ter o grande, grande corredor, tem até meme do cara, Hector Bellerin. Bellerin, cartinha 93, 97 de pace, meus amigos. 82 de drible, 81 de defesa, maravilhoso. Passe dele, mais ou menos 74, físico 75, mas a corrida dele vai garantir que você não tome bola nas costas facilmente, que você consiga se recuperar. Então, seguindo o time, nós vamos para o meio de campo. E no meio de campo, nós vamos ter aqui três jogadores, dois talvez impressionem vocês, talvez, sei lá, vocês não concordem, mas vamos começar com o cara que todo mundo vai concordar comigo. Todo mundo vai concordar comigo, Paul Pogba. Pogba, 79 de pace, 85 de chute, se sobrar uma bola ali na entrada da área, ele guarda. 89 de passe, é enfiada, é lançamento, é cruzamento, é tudo. 90 de drible, 90 de físico, cabeçada no meio aqui, ó. Quando o cara bate aquele tiro de meta, ou quando ele dá aquele chutão pra frente, normalmente quem disputa na cabeça é o seu jogador aqui, que joga pelo meio do meio de campo. E um cara com essa altura e com esse físico vai vencer na cabeçada muitas vezes. E além de tudo, ele ainda tem 78 de defesa, porque ele vai ser o único jogador de defesa firme desse time. Porque esse time é um time que vai dar porrada, que vai ganhar na frente, vai ganhar metendo gol. Negócio de defesa demais não vai funcionar. Então esse aqui é o cara que vai defender. Os outros dois no meio de campo, aí é que vai ser a parada e vocês vão ver se vocês vão concordar ou se alguém vai concordar comigo. Pelo lado direito, aqui, nós vamos ter um jogador que a gente fez até o desafio de montagem de elenco dele. Opa, não é assim que escreve? É assim? Harry Kane. Você pode sempre puxar o ST pra SF, depois pra Kang, depois pra CM. Ele pode jogar aqui de meio campo, 80 de pace, 95 de chute, chute de longe, maravilhoso. Passe 89 igual do Pogba, tá pensando que é pouca merda? 91 de drible, 92 de físico, disputa a bola na cabeça, disputa no corpo. Não tem defesa muito grande, tem uma defesa uma merda pra falar a verdade, mas você vai conseguir com esse cara armar jogadas no ataque, chutar, fazer uma triangulação, fazer jogadas em que ele ultrapasse pra fazer o lance de gol. Vai valer a pena, ele é rápido, ele passa, ele dribla, ele chuta, ele é forte. Show! E nós vamos ter um outro jogador com as mesmas características pelo outro lado do campo, que é o grande Ibra. Ibraimovic. Vamos puxar também pro meio de campo, fazer um meio de campo muito louco, não é tão rápido, mas ele tem dribbling pra caralho, muita força física, um chute bizarro também, passe maravilhoso, passa mais do que os outros dois. Então, meus amigos, é um meio campo passador, é um meio campo com pouca defesa, um meio campo com muito chute, com uma velocidade até razoável pra meio campistas e muita força. É um meio campo muito forte, muito forte mesmo. Agora vamos partir pro ataque, os três jogadores de ataque. Vamos começar aqui na direita. Algumas pessoas poderiam falar de outros jogadores, mas eu não tenho a menor dúvida que o jogador que tem 99 de pace, 87 de chute, 86 de passe, 91 de dribbling, 86 de físico, tem que estar nesse time. É obrigatório que o Mané esteja nesse time. Mané sensacional. O cara, além de tudo, tem quatro estrelinhas de skill moves, ou seja, ele faz bastante skill moves que você vai conseguir fazer umas graças com ele. E, cara, 99 de pace, 99 de pace, não tem outra coisa pra falar. Pela esquerda, todo mundo vai acertar, não tem dúvida. Esse aqui, Eden Hazard, 93 de pace, 91 de chute, 91 de passe, 96 de dribbling, ainda tem 75 de físico, tá aguentando porrada razoavelmente bem nesse jogo. Quatro estrelinhas de skill. É uma beleza. Esse cara aí acerta chute tudo quanto é lugar, dribla, passa por dentro, ganha na corrida. Esses dois pontas vão garantir pra você grandes jogadas de contra-ataque ou grandes jogadas de arrancada que vão ser muito frutíferas. Claro que pra você não, porque você não tem dinheiro assim como eu pra ter esse time. Mas pra quem tiver e pra quem quiser imaginar o time. Beleza? E vamos fechar esse time. Um jogador que eu acho que todo mundo vai concordar também. Sérgio Agüero. Agüero aqui pelo meio do ataque, cartinha 91, 91 de pace, 92 de chute, 90 de passe, 92 de dribbling, 78 de físico. O único defeito do Agüero é que ele não é tão alto. Se ele fosse mais alto, ele seria talvez o melhor atacante do jogo, pela velocidade. Então, é um cara que é fodástico, muito, muito bom atacante, que vai conseguir fazer o seu ataque fechar com esses três caras aqui. O mais lento é o Agüero com 91 de pace. O chute dele, 92, é uma monstruosidade também. Isso aqui é um time maço, um time que ninguém para. Ninguém para esse time. É imparável. É imparável. Claro, se você botar esse time na mão do noob e botar um time razoável na mão do cara que sabe jogar, o cara que sabe jogar vai detonar. Mas se você botar pessoas parelhas, esse time aqui é imparável. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uma sériezinha com esse tema, entendeu? Vou fazer aí o das outras ligas. Fiquem ligados aí, nos próximos dias vão sair os outros vídeos que vão falar montando jogadores das outras ligas. De repente, mais para frente, eu monto uns times baratos também, porque, afinal de contas, ninguém tem tanta conha assim sobrando, ou pelo menos a maioria das pessoas, a esmagadora maioria não tem tanta conha sobrando. Então, é isso aí. Deixa aquele like aí embaixo, compartilha com a galera, curte também a nossa página do Face e segue o nosso Twitter para você ficar por dentro de tudo que sai no canal. Belezinha, galera? Então, é isso aí. Aquele abraço, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!